Últimos quilómetros para a fronteira de Portugal Mauritânia. Para já, bem melhor do que em autoestrada. RIM, República Islâmica da Mauritânia. Expedição dos Três Chaves. Dia 5. Ao quinto dia de viagem, a manhã começa com um dux. Mas a água é subitamente cortada e o António sai do quarto de toalha enrolada à cintura praguejando pelo hotel, o que gerou risos marotos nas empregadas. Seguimos viagem fazendo os últimos quilómetros de asfalto, passando a fronteira marroquina sem problemas e a seguir entramos numa pista mal marcada que sabemos estar minada de ambos os lados. Podemos ficar desatentos ao caminho, mas pode ser que isso só aconteça por uma vez. Os destroços de um Land Rover ajudam-nos a abrir a pestana. Aqui a coisa é séria. Primeiro controlo da Mauritânia, passado sem problema, ainda que, como é habitual, nos tenham pedido o escadou do costume. Querem sempre que os presenteemos com alguma coisa. Mais alguns metros e estamos na fronteira. Novamente passaportes e carimbo. E a seguir está a duane. Fazemos os documentos de importação temporária das viaturas e declaramos que não temos nada a declarar, que não vamos vender as viaturas e quanto levamos connosco em dinheiro. É preciso fazer previamente contas a um valor razoável, mas ainda assim baixo, de quanto vamos gastar para que não nos vejam como europeus endinheirados que precisam ser aliviados desse fardo do capitalismo. Acontece que era a primeira vez que passávamos aquela fronteira e, como não tínhamos feito contas à vida, declarámos quase tudo o que levávamos, o que foi obviamente demais. Torna-se óbvio que querem dinheiro para não nos fazerem perder muito tempo na fronteira, mas deixamos claro que declaramos o que tivermos de declarar e que pagamos apenas o que for devido. Ameaçam inspecionar os carros até ao interior das câmaras de ar, mas se colaborarmos libertam-nos. Vá, por 40€ por viatura, acabamos por aceitar dar-lhes 20€, ou ouros, como dizem aqui, o que é um valor altíssimo, tendo em conta um salário médio na Mauritânia. Tudo isto porque esta é uma rota de contrabando de viaturas que são trazidas da Europa para serem vendidas na Mauritânia, Senegal e outros países mais a sul. Estão mal habituados e deixam logo à entrada uma muito má impressão da Mauritânia. Dois montares espanhóis vêm em sentido contrário, saúdam-nos como se fôssemos grandes amigos de longa data, parecem ter saído de uma zona de combate e estão ávidos de falar com europeus. Inicialmente eram 4, mas tiveram 2 baixas. Trocamos informações do que nos espera nos respectivos trajetos mais à frente e seguimos viagem. Cerca de 3 quartos da Mauritânia são areia, o que quer dizer que entramos no país e já estamos na areia. Tiramos de imediato ar aos pneus para que a maior pegada nos dê uma melhor sustentação na areia. Como não temos grandes elevações e praticámos bastante a condução na areia, foi sem grandes dificuldades que fizemos os primeiros quilómetros naquele país desértico e desertificado. Estava para fazer a estrada para Noa Xhote. Depois de passarmos para sul da linha do maior comboio do mundo, estamos de frente para a cidade de Noa de Ibu, mas viramos de imediato para leste, na direção de Shoum. Para lá chegarmos, muita areia ainda há de passar debaixo dos nossos carros. Logo no início, demos com os camiões e, ao que parece, estão ali para iniciar a construção de uma estrada. Mandam-nos sair do piso compactado e, com isto, metade do grupo passou pelo lado oposto dos camiões e separamos. No entanto, depois de algum tempo a observar a linha de horizonte à procura de uma coluna de pó, não demorou muito até estarmos novamente juntos. O dia estava a chegar ao fim e, por isso, procurámos, na base de uma grande duna, um bom local para pernoitar e montarmos acampamento. Vamos fazer aqui mais um momento reportável. Entrámos na fronteira da Mauritânia. Ontem, depois do abastecimento, fizemos numa bomba de gasolina que seria, digamos que, a penúltima antes de entrar na Mauritânia. Depois disso fizemos, ficámos num hotel, num hotel simpático que é o Hotel Barbas. E, entretanto, já fizemos 370 km depois dessa bomba de gasolina. Prevê-se uma autonomia relativamente longa, embora não seja a autonomia maior da viagem. Eu, neste momento, estou quase aqui a meio de pó. Temos aqui combustível para abastecimento ao caminho. Como dizia, entrámos na fronteira da Mauritânia, onde fomos destruídos em 20€ por carro. Um dinheiro que nos dispostou bastante a dar. Mas a alternativa era que nos repostassem o carro até às câmeras de ar para aqueles que esteem. Pronto, e agora vamos à procura de um sítio para dormir. Vai ser o primeiro dia, a primeira noite, aliás. Passada na areia, no meio do deserto, vai ser um momento com o vídeo certamente espetacular. Um ducho ao final do dia, com a água que veio a aquecer ao sol, é sempre um bom motivo de alegria e um reconfortante luxo, tendo em conta o local onde estamos. Depois de jantar, ao longe ouvimos o que nos pareceu ser um apito de comboio. Subimos a grande duna com a rapidez possível, o que nos esgotou o fogo que não tínhamos, e ficámos ali, a tentar escrutinar uma luz ou uma silhueta da grande oeste. Na penumbra, o que encontrou histórias de viagens antigas pelo Mali, e eu falei sobre o que tinha aprendido sobre a compactação natural das dunas, e as pestanas ganharam peso, o que nos levou ao aconchego das tendas. Música Dia 6. Mais um dia nasceu, e a malta apressa-se a tomar o pequeno almoço, e a arrumar o acampamento. Quem se atrasar, depois vai lá ter. Que é como quem diz, ninguém se atrasa. Seguimos o nosso caminho para leste, até a altura em que encontramos o que nos parece ser uma nascente d'água no meio do Saara. Mas afinal, é uma rotura numa conduta aterrada. Depois, seguimos a linha do comboio, na expectativa de o conseguir ver. Com a alternativa de progredir em pequena duna, a base compactada da linha de comboio parece ser melhor escolha. Mas há vários riscos, como é o caso dos carris abandonados, que entretanto ficaram meio encobertos pela areia, as barbelas metálicas, verdadeiras lâminas criadas pelo desgaste dos carris, e outros destroços que facilmente podem criar danos nas viaturas. Se descontarmos os furos que pareciam vir a ganhar o primeiro lugar na lista de dramas da viagem, o primeiro incidente aconteceu ao Nuno, que num salto de uma duna entalou um tubo de travão, tendo de fazer uma reparação em local menos adequado. Por sorte, tinha levado tubos de travão subcelentes e meteu mão na massa resolvendo o problema, o que não deixou de nos deixar surpreendidos pela competência demonstrada. A barra estabilizadora e aqui outra merda qualquer. Por sorte, tinha aí outro tubo de uma ocasião similar e vou tentar reparar isto por uma nova marcha. A barra está sendo queerdos com um nave para a próxima. A barra está sendo queerdos com um navegão. Na transferência estriça e diálogo para a próxima. E a barra está sendo queerdos com um navegão. A barra está sendo queerdos com um navegão. E tem uma nova marcha da minha sala. A barra está sendo queerdos com um navegão, E o quanto é quebrou de uma hora e de uma морada... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mais à frente, demos com um verdadeiro cemitério de vagões de comboio, resultantes de um descarrilamento que aconteceu nos anos 80. O local é sinistro e percebe-se que o acidente foi de grandes proporções. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproveitamos o local para termos alguma sombra durante o almoço, porque o sol está escaldante e qualquer alívio é bem-vindo. E depois de almoço, o percurso segue mais ou menos igual, talvez com pequenas dunas a ganharem um pouco mais de dimensão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Revelando-se demasiado pesada para a base que deveria ter sido reforçada. Mas com criatividade e uma cinta para amarrar a bateria, foi quanto bastou para podermos seguir viagem. A CIDADE NO BRASIL Línei de lá, digamos, e pós tiver o outro gred. Mais à frente, enfrentamos uma situação estranha e potencialmente perigosa. Até aqui tínhamos visto muito pouca gente e quase nenhuma viatura. Mas, do nada, apareceu-nos um velho Land Rover, com um homem ao volante, acompanhado de um segundo, mais jovem, e armado Kalashnikov. Sorridente e entusiasmado, fazíamos sinal para o seguirmos. Trocámos impressões pelo rádio e decidimos que, uma vez que estavam armados, talvez não fosse boa ideia contrariá-los. Por isso, fomos atrás do Land Rover, que de qualquer forma ia na nossa direcção. Chegámos a uma pequena aldeia, com tendas e ruínas de casas, e parámos junto a uma rama, as tendas tradicionais dos povos nómadas. O homem mais velho dirigiu-se a nós em bom francês, e convidou-nos a beber um chá em sua casa. O que, por cordialidade, e talvez por cagaço, aceitámos. Ao ver-nos fechar os carros, comentou que, na aldeia dele, podíamos deixar os carros abertos que ninguém lhes tocava. Agradecemos com um sorriso e fechámos de qualquer forma. Até porque acordámos de deixar os equipamentos fotográficos nos carros, não fossem criar situações de tensão. Antes de entrarmos na tenda, descalçámos os sapatos, como é tradição, e sentámos nos tapetes em torno do anfitrião. Depois de nos perguntar de onde vínhamos e o que os trazia ao seu país, as verdadeiras intenções ficaram claras. Deu instrução para fazerem o chá, e começou a vender-nos a causa da frente polisário. E, enquanto o chá não estava pronto, trouxeram uma tigela de leite dromedária para nos adoçar a boca. Antes de chegar a vez da Marisa, já ela ia dizendo que ia passar a tigela ao próximo sem lhe tocar, antes que se grogariasse na tenda. E, nessa altura, ainda nem tinha visto que da tigela já bebiam duas moscas. De surra! Respondemos que era melhor provar e fingir que gostava, porque o homem podia não gostar e chamar o outro da Kalashnikov. Mas resolveu-se. Foi uma questão de superar as moscas para o lado para as narinas, encostar os lábios e a missão estava cumprida. O leite dromedária é muito doce, mas até nem é mau. As moscas é que deixam o sabor ligeiramente amargo. Enquanto eu passava a tigela ao do lado, percebi que a filha do anfitrião, encarregue de fazer o chá, estava envergonhada porque o açúcar tinha acabado e não chegava para tanta gente. Então, ofereci-me para trazer açúcar que tinha no carro e aproveitei para perguntar em tom baixo ao nosso anfitrião se ele se importava que eu fizesse algumas fotografias daquele bonito encontro de culturas. Respondeu-me que sim e sugeriu que contasse a história deles usando essas imagens. Ao regressar do carro com o açúcar, a malta do grupo percebeu que eu trazia também a câmera e, preocupados, pediram-me para não fotografar porque podia provocar uma má reação. Então, quando respondi que o homem me tinha autorizado, metade do grupo levantou-se, foi buscar as câmaras e fez do evento uma sessão paparazzi que me pareceu um grande abuso interpretativo. Chamemos-lhe assim. Cá, dá louco a consertar. No final, agradecemos a hospitalidade, deixámos ferográficas e cadernos e também uns brinquedos que tínhamos levado e regressámos aos carros já sem o sentimento de podermos estar na mira da AK47. Pelo caminho, começa a cair uma chuva grossa e quente e a pista fica mais difícil de interpretar. O dia aproxima-se do fim e, com ele, a rotina do costume. Encontrar uma depressão do terreno que nos dê abrigo, montar acampamento, tomar um duche e jantar. Neste dia, tivemos o luxo de um melão fresco, cordialidade do Luís que tem frigorifico no carro, e também uma ginja das caldas feita pelos meus pais que ficaram em casa a torcer para que regressássemos. Hoje, vamos para as tendas mais cedo porque uma forte trovoada ameaça fazer o céu cair-nos em cima da cabeça. E, de caminho, tiramos as antenas dos rádios para que não sirvam de para-raios e preparamos-nos para uma noite divertida.